Olha, quase que eu mostro a calcinha. Teve um outro dia aqui, que não sei com quem que eu tava, que alguém até... Nossa, minuto tal a calcinha da Emya, que hoje eu já quase mostrei aqui de novo. Eu sou a pessoa que sempre paga calcinha. Ai, menina, eu já caí nessa poltrona aí também, essa poltrona é provisória. Isso quando eu tô de calcinha. Você é adepta, então, de andar sem calcinha na rua, por exemplo? Eu sou, gente, eu ando muito. E o pior é que antes, eu andava muito com o plug. Mentira! Mas assim, porque queria, eu tipo, fazia uns videozinhos, fazer aqueles... Eu fazia videozinho. E como eu tinha muita cena de anal, era quase todos os dias, então eu sempre colocava o plug pro meu cu tá sempre relaxado. Entendi! Por isso que eu não tinha aquela dificuldade. Era muito fácil pra mim fazer. Eu fazia umas cenas bem hardcore. Mas aí, quando que é soltar uns gases, como é que faz? Olha, aquele plug no cu. Aí tira... Aí tira... Tira... Aí faz igual tampão. Tira... Ai, meu Deus! Aí você tira, ele faz o arzinho. Ai, acho que eu vou começar a experimentar, andar de plug o dia que eu for fazer cena de anal. Não sei de muito, mas tipo assim, antes da cena, deixa uns 10 minutinhos, você vai ver como vai te ajudar. Eu me lembro que quem me deu essa dica foi o Ninja lá na Brasileirinhas, que ia fazer uma cena com o Big Mac e ia ter anal, né? Aí eles ficaram adeptos, né? Depois... É, você fez tendência lá. Fez tendência. Fez tendência. Depois disso... Aí veio o Ninja lá com... Ai, meu, usa esse aqui, ó, pra já dar uma ajudada aí, né? Que você vai fazer anal com o Big Mac hoje. Ah, tá bom. É, e o Big Mac aí tem um... Né? Você chegou a fazer cena com o Kid Bengala? Na apresentação, né? Todas as vezes que você ia na apresentação, rolou. Rolou. Foi com ele, que nem comigo também. É anal. Só anal. Mentira, que você precisa fazer anal, gente, eu não consigo. Na frente, eu não sei. Geralmente, quem tem mais facilidade de fazer anal, tem mais dificuldade na frente. Porque... Eu vou deixar em modo avião, porque toda hora alguém fica me ligando. Ô, povo, para de ligar aí pra mim, que eu ia tô ocupada agora. Aí, eu... Eu tenho mais dificuldade na frente, então... É que na frente tem uma limitação, mas tem aquele ossinho lá. É, tem um ossinho, entendeu? E já no anal, não o anal. Dá pra trabalhar ali mais elasticidade, né? E se você deixa a musculatura... A musculatura ali flexível, bem flexível, o céu é o limite. Você consegue trabalhar bastante. Você consegue aumentar muito a elasticidade, né? Muito obrigada. Não é que fica aberto... Muito obrigada.